Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 318 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre o MMA Renato Rebello como sempre abrindo alas e essa semana vamos debater o maior fight night da história do MMA UFC Londres no último sábado bateu recorde de audiência de receita de finalizações de nocaute patrão distribuiu dinheiro para todo mundo e vimos como a Inglaterra está forte ou pelo menos ali o pessoal da Grã-Bretanha muito talento vindo dessa grande ilha e para isso temos o time caseiro completo né hoje finalmente começando por ele o rei do Instagram aquele que não erra português nas plataformas de redes sociais Lucas Carrano que tirou folga esse fim de semana né não quer mais saber de trabalhar boa tarde Fala Renato André amigo sexto round porra pois é cara você vê que não há coincidências nesse mundo né existem aí mais mistérios entre o céu e a terra do que pode supor a nossa filosofia mas um deles não é o fato de que se eu não estou trabalhando o evento vai ser bom então já peço aqui o mutirão do pessoal sempre que tiver um evento aí do UFC o que acontece quase todo fim de semana forcem a barra para que o Renato dê folga que eu fique de bobeira porque aí que é garantia de evento bom É pois é e evento bom é agora abrindo a cortina né eu que fiz o evento mexicano Lux Fight League na ISPN na madrugada de sexta para sábado muito bom evento e no sábado ainda tive com evento bom quer dizer mais vídeo né então trabalhei esse fim de semana que nem uma mula mas seguindo aqui temos ele o grande galã de Niterói André Azevedo que volta seu filhinho está recuperado né 100% e ele está livre leve solto e feliz da vida como vai André? Fala Renatinho beleza tranquilo Carrano galera da audiência galera boa de luta aqui do sexto round pois é meu filhão recuperado teve uma gripe muito forte na semana passada tive que cuidar um pouquinho dele aqui mas está tudo bem está tudo certo e estamos firmes e fortes aí para a gente falar sobre esse UFC Londres né cara um Fight Night com pinta com ares de numerado de pay per view né cara pô que evento sensacional num horário então maravilhoso né começando duas da tarde é bom demais né então vamos vamos que vamos que a resenha vai ser vai ser interessante e bomba 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 hein no final do podcast a gente vai repercutir aqui de leve uma notícia que o Guilherme Cruz deu no site MMA Fighting de que o UFC pode estar deixando a Rede Globo no final do contrato em 2022 até estudando trazer o Fight Pass para cá a gente pediu opinião dos membros do canal e no finalzinho a gente aborda esse assunto mas antes vamos falar sobre o UFC Fight Night ou em Londres né na O2 Arena Carrano começa por você porque o tal do Mohamed Mokaev é o bicho hein é o bicho é o bicho vou te pegar crocodilo eu sou né o cara com 23 virtuais poxa André pô essa eu lembrei dos meus tempos de pô de micareta né de abadá né moleque o Renato pô não tem você é a pessoa que fala que o público do podcast é 1834 não sei o que e tal mano você pegou só a galera do 34 só o final ele esticou a corda assim mano é exato pô André já trocou saliva ao som de crocodilo eu sou pô mas muita coisa eu não nasci papai né rapaz não nasci papai né pô já fui bastante levado nessa vida né um detalhe que o Renato errou a letra tá não é é é o bicho é o bicho vou te devorar ah sim se equivocou na escolha do verbal aí mas tudo bem mas olha só Carrano o Mohamed Mokaev ele tem uma coisa que é inacreditável 23 vitórias como amador antes dos 21 anos como ele encaixou começou a lutar com 2015 ou seja né há 7 anos 15 anos 15 anos moleque de julho de 2000 pô que loucura que loucura impressionante não perdeu nessas 23 lutas foi algumas vezes campeão mundial amador tava 6-0 lutou no Brave né não sei se ele pegou você o pegou no Brave porque a primeira luta dele foi em agosto de 2020 mas ele é ele é patrocinado é apadrinhado né pelo shake lá do Bahrein e agora estreou pegando um cara 10 anos mais velho 12-2 12-3 no MMA e porra 58 segundos um massacre o que que você nos diz sobre Mohamed Mokaev The Punisher tá com cara de futuro campeão ou como é que é a frase eu sempre esqueço o santo é de andor e o barro é de como Chapolin é de santo o Renato também alô pessoal que disse que eu tenho dislexia por favor ligar o termômetro aí e medir pra ver se o Renato também não pode ser o caso cara o Mokaev então eu não é eu não tava no Brave tu não pegou ele não pegou não apesar de curtir o novinho você não pegou não né não 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 mas é eu lembro muito dele porque quando ele assinou com o Brave eu tava lá é porque ele já tinha nessa desde quando ele começou quando ele lutava no amador ele já tinha uma relação muito próxima com o pessoal ele treinava lá no Bahrein então tipo eu conheço ele é ele já tava lá a gente já sabia que quando ele virasse profissional ia ser para lutar no Brave mas ele ainda queria manter um pouco e se tornar duas vezes campeão mundial amador então teve todo esse processo um dos dois títulos dele foram no Bahrein em eventos que eu tava ajudando a organizar porque a gente fazia o mundial de MMA amador junto com um evento do Brave né então tinha toda essa situação já conhecia sabia que o cara era muito bom já vi ele treinando inclusive na academia amassava os caras ele é um cara realmente assim daqueles que parece também ser muito diferente parece e é né é exatamente dá pra ver que ele não é um caso normal é um cara muito agressivo o pessoal comparava ele muito com o Habib né porque ele usa aquela paparra de vez em quando e tal ele é do Daguestão originariamente se mudou pro Reino Unido a família ele não fala o que que é eles ficaram escondidos num carro um tempão uma coisa e aí ele ficou vivendo lá com status de refugiado durante muito tempo agora recentemente inclusive ele conseguiu a cidadania conseguiu trazer a esposa inclusive mudou pro Reino Unido ele é baseado em Manchester e foi seis vezes campeão de wrestling em inglês né até disse na resenha porra e assim cara e o pessoal compara muito mas eu acho que ele é mais agressivo ainda esse é o negócio ele tem aquela coisa de quem tem a base no wrestling no combate São Boa aquele jogo de pressão queda vai pra cima só que ele é muito agressivo e não só dentro ele é um cara muito agressivo fora também o João Vitor né bateu com a gente muitas vezes aqui do podcast tinha coluna no sexto round meu amigo trabalhava comigo lá no Brave tava nos eventos que ele tava lutando e ele me falou cara quase todo evento que ele lutava tinha que segurar porque senão ele saia na porrada com o cara antes da luta então assim é aquela coisa que você comentou emotivo né na resenha sua é às vezes pode ser traços de John Jones traços de John Jones mas nunca colocou uma gota de álcool na boca o André ele é por enquanto né por enquanto mas pode ser isso assim é aquela coisa se não cruzar a linha também ajuda a vender né porque gera pô essa semana você contou lá pô cercou o cara no elevador e tudo então assim eu ficaria de olho cara esse moleque ele me parece ser um cara e é numa categoria onde tem um uma parte vai ser rápida e eu ia te perguntar isso o que a gente faz já bota um top 15 o Lambekov tu gosta de um Lambekov tem o Manel Cap também e aí faz isso logo cara eu acho que não vão colocar ele contra um top 15 de uma vez embora eu não acho que seria muito absurdo também não mas eu te sugeriria algo na esteira do que foi feito com o Shimaev assim pô dá outra luta ele gosta de lutar rápido mano uma das coisas que eu sempre ouvia enchi o saco da galera pra lutar toda semana se desse dá outra luta rápido pra ele sabe pô nem suou dá outra luta rápido pra ele vai chegando ele perto do top 15 pra ir testando a água e vendo até pra não correr o risco de queimar um prospecto o assustador é que tem 21 anos né campeão e tem outra coisa que assusta também né o moleque luta de 57 no peso mosco 125 libras tem 1 metro e 75 de altura gente 1,75 é 1,75 é bem alto 1,75 é muito acima da média pra quem não sabe o Renato tá falando isso porque é a altura dele né se o Renato bater 57 me respeite se o Renato bater 57 quilos é só se cortasse as duas pernas dele fora agora gente o cara bater 57 quilos e o que assusta é o seguinte na estreia dele de profissional que foi em 2020 lá no Brave ele lutou duas em agosto dia primeiro dia 22 2020 depois de outubro começou a obra começou a obra estão furando o troço aqui em cima meu filho tá dormindo porra isso é foda mas não tem o que fazer é a casa dos outros aqui o cara fez 4 lutas de agosto a novembro com quantos quilos esse cara anda porque assim você cortar peso pra 57 4 vezes em agosto setembro outubro em 4 meses cara não é possível ele deve andar por aí perto dos 57 quilos é muito grande é desproporcional eu já vi ele em off perto de 70 viu André que isso brother que moleque alienígena como é que hormônio né irmão moleque oh André você lembra quando você ficava ouvindo é o bicho é o bicho vou te devorar crocodilo eu sou que você colocava toda a sua pujança hormonal pra azarar as gatinhas o cara tá fazendo isso pra cortar peso é agora olha o que parece que é insustentável né que ele com 30 anos não vai estar lutando em 57 o sonho dele é virar o campeão mais novo da história do UFC lembrando que o John Jones venceu o Shogun com 23 anos Tyron Woodley Tyron Woodley tem 1,77 de altura 1,78 vocês tem noção disso o moleque tem 1,75 é o touro do Poiria ele vai completar 22 anos em julho então talvez pra ser o campeão mais novo da história do UFC teria que correr um pouco mas ainda assim extremamente impressionante porque a gente tá comparando com aquele que pra muitos é o maior da história do esporte outro cara que eu queria repercutir aqui que eu não falei na minha resenha o pessoal me comprou mas tem que me cobrou mas assim tem que falar do Jack Shore que é o Tanque Galês 16-0 27 aninhos né e no UFC tá agora ó 1,2,3 5-0 no UFC e venceu por decisão unânime o Timor Valiev que na última rodada venceu o Raoni Barcelos e ele foi campeão do Kate Rogers também o Jack Shore e aí também ninguém vai falar desse cara aí não é e tava numa sequência de nove lutas sem perder teve um no contest ele no meio do caminho em 2020 né cara então assim não é qualquer um eles botaram dois caras tipo como mal comparando foi pro Atan e blindado eles colocaram o Jack Shore e o Valiev e o cara pô venceu na decisão esse moleque também é muito bom é mais um galês ali pelo que eu observo parece ser o galês mais promissor dos últimos tempos e assim você falou aí do cartel dele profissional 16-0 mas se você olhar no Amador cara como é que tem mais 3-6-9-12-0 no Amador imagina ele subiu no octógono 28 vezes com 27 anos e nunca perdeu bizarro né mais bizarro que ele é o menino Mokaev que tem 30 30 lutas sem perder com 21 anos mas é é mais um excelente nome o Jack Shore o Jack Shore o Jack Shore também tem 1m75 né então a gente você vai vendo um padrão de altura do campeão detalhe o Jack Shore é filho do Richard Shore que é um professor de jiu-jitsu então ele é faixa preta de jiu-jitsu e começou a treinar kickboxing com 6 anos quando o pai abriu uma academia de MMA ou seja né não fez pique-pega não fez polícia-ladrão é gato-mia cobra-cega que o André brincava bastante também foi só kickboxing desde que nasceu e o resultado tá aí né e além de ser filho do Richard Shore você sabe que ele não nasceu em terra né ele nasceu offshore essa é muito boa André e é por isso que vai ser o maior salário do trio aqui coisa impressionante parabéns sim na sequência o cara assim que o pessoal pediu pra citar mas eu não consigo achar assim nossa agora vai ah é o BRDU Paul Craig né pô de fato é difícil quatro vitórias consecutivas finalizou o Krilov coitado do Krilov né que treina na Rússia e não pôde entrar com a bandeira da Ucrânia já finalizou o Ankalaev o Paul Craig mas assim ele sofre a panha e arranja um triângulo é mais ou menos isso? eu tenho uma coisa pra falar então do Paul Craig né ou o Paul Greg né como também é conhecido aí por aí na internet o Paul Greg todo mundo sabe que o que ele vai fazer ele vai dar um jeito de botar você na guarda e vai te pegar ponto é impressionante como ainda cai nessa do Paul Craig porque se ele não fizer isso dificilmente ele vai vencer uma luta né ele tem das 16 ele tem 3 nocautos ou nocautos técnicos e acho que algum desses aí se não todos de dentro da guarda que ele deu cotovelada ali e tudo mas e 13 finalizações então todo mundo sabe o que ele vai fazer e os caras ainda caem na dele parece o aquele o Ezequiel do do russo lá que eu sempre esqueço o nome dele cara é o Olenik o Olenik do Alexei Olenik todo mundo sabe que ele vai te abraçar e vai tentar aquele estrangulamento ali bobo é quem cai ali não bobo né porque o cara tem uma técnica tão afinada afiada que ele te leva pra essa água profunda e te finaliza na dele então é assim é técnica não é só sorte nem a besteira bobeira do adversário mas o que eu tenho a dizer é isso cara é assim é o jogo que ele faz a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer um dia e que se você estiver dentro da guarda do Paul Craig você vai ser pego no triângulo já falei isso algumas vezes que o Robin vai cortar pra esquerda exatamente mas parece que é muito mapeável né o jogo dele é difícil a gente falar ah agora o Paul Craig não dá pra escalar isso não dá então mas ele finge que tomou uma mão é ele finge que tá bambeado que a perna tá mole e aí dá o dá o bote da aranha eu queria passando aqui agora o lutador favorito da vida do André né que tem pôster no quarto e tudo mais que é o William Topuria subiu aliás primeira coisa meu menino é o Topuria é pequeno pro peso leve né rapaz porque tem um metro menos de um metro setenta e cinco tem um metro setenta e dois então já é muito baixo mas o Topuria do lado do Jay Herbert a gente viu a diferença de tamanho né pareceu pai e filho e sofreu mas não importa né nocauteou brutalmente talvez tenha sido a luta da noite de reviravolta vai e volta os dois tiveram bons momentos agora é outro vinte e cinco anos doze zero quatro nocautes sete finalizações acho que está na categoria errada né porque tem dificuldade pra bater os sessenta e seis quilos acho que deveria se esforçar ao máximo pra bater sessenta e seis quilos porque lá ele é candidato a campeão e no peso leve acho que o físico vai levar ele até um certo teto mas continua vencendo né André é é um garoto diferente também aliás esse card né cara a gente foi brindado aí com essas pérolas né cara só só lutador pô excelente promissor e que mostrou serviço né é um cara diferente é um ponto fora da curva também mas eu estou contigo um e setenta e dois ele tem de altura pra vocês terem uma ideia é a altura do Chandler que a gente vive batendo na tecla aqui que é que é pequeno pra peso leve o Chandler é bem mais pesado bem mais forte exatamente bem mais forte que o Topuri então claramente a categoria dele não é essa eu estou contigo acho que ele deveria fazer um esforço pra sessenta e seis porque ali ele tem grandes chances de brilhar no setenta quilos eu acho que ele vai bem mas as chances dele se tornar campeão diminuem à medida que ele vai subindo o topo da pirâmide que é chovendo molhado a gente falar que da categoria tá setenta quilos né quem tá lá no topo né é só leão faminto só monstro então acho que ele iria melhor nas sessenta e seis quilos vamos ver vamos ver o que ele vai vai trazer pra gente se ele continua nessa de setenta se volta pra meia meia Carrano dois caras que não lutavam desde 2019 venceram bem nesse evento né eu vou citar um passant aqui eu servei Pavlovich 29 anos peso pesado nocauteador né brutalizou o Abdurakimov mas não lutava há três anos e o Gunnar Nelson que também vai e volta não lutava desde 2019 e dominou o Takashi Sato que já era um substituto de última hora sai algum coelho desse mato aí ou nem um nem outro cara eu até adicionaria um terceiro nome nessa lista que é o Makona Amircani que vinha numa fase complicada né e também venceu difícil né Renato falar que que vai virar agora assim são os casos o caso do Amircani é uma fase que era ruim o Guni e o Pavlovich eram caras que estavam inativos há muito tempo né mas seja por um motivo ou pelo outro eu acredito que é preciso que que haja mais alguns exemplos acho que é preciso mais tempo e principalmente mais constância dentro do octógono sabe a gente tem que ver lutando mais e melhor pra gente ter uma base de comparação mais eficiente acho que foi só até que se prove o contrário foi isso né cara foi um resultado ali e pronto meu querido André e o Petty the Betty Pimblet hein rapaz venceu 2-0 no UFC assim acho inquestionável que ele tem o fator X como ele acendeu a torcida a O2 Arena e como ele é querido pelo público londrino o pessoal usando peruca porra o Dana White já abriu a carteira pra ele ele disse não me ofereçam top 15 pela grana que eu ganho hoje botem mais uns zeros no contrato que eu topo parece que é o que vai acontecer né um rapaz tão carismático como ele que levanta a torcida não aparece todo dia Dana White entende isso ele certamente será valorizado agora precisa vencer luta né você acha que pelo que a gente viu dele nessas duas lutas passando perrengue você acha que ele pode melhorar que ele pode evoluir ainda é jovem e tal ou assim de repente é aquele cara que você vai ter que fazer que nem o Michael Page passar uns anos aí protegendo ele de competição mais voraz o tipo um Sage Northcutt né fazendo uma comparação é de repente um perfil ali né olha eu acho que esse moleque é um pacote completo com as palavras o moleque é muito bom apesar de a gente não conseguir entender absolutamente nada que ele fala e eu fiquei feliz quando ele fala eu penso assim pô meu inglês é uma porcaria porque eu não entendo literalmente uma palavra que ele fala só que o Dana White quando eu teve lá fez uma entrevista na BT Sports e um um entrevistador inglês perguntou você entende o que o Paddy Pimble fala e o Dana White falou nem uma palavra então não sou só eu ele fala o idioma próprio pois é cara seria um Shogun um Shogun de Liverpool de cabelo de cuia é o Ruaneis é o Ruaneis o inglês ele é o Pimble Teis ele fala o Pimble Teis mas eu acho que esse moleque é o pacote completo cara agora quanto vai parar por aí não vai vencer mais nada de forma alguma eu acho que tem uma ótima margem de crescimento acho que o UFC deve tratá-lo de forma diferente sim não deve já botar um monte de de leão famito casar com o Topuri na próxima rodada acho que não acho que tem que fazer caminhos paralelos esses dois e devagar com o menino com o Pimble Teis acho que ele merece ter um contrato melhor pra vocês terem uma ideia a bolsa dele pra se apresentar foi 12 mil dólares nossa senhora sério a mesma sério a mesma bolsa do Mokaev e do Durden Mokaev que estreou aí é esculacho entendeu porque porra ele que deu ele foi o ator principal desse evento exato então tá com razão de pedir mais foi a mesma bolsa da Elise Reed por exemplo do Mokaev do Cody Durden que é 12 pra lutar 12 de vitória e mais 4 mil de bônus da patrocinadora o Perry Pimble depois da primeira luta botou um milhão de seguidores no Instagram ele teve o Instagram derrubado e agora já tá com 400 e cacetada mil do zero de novo sim o Perry Pimble de ganhar menos de 100 mil dólares é piada de mau gosto porque é demanda né é aí você acha que ele tá errado de falar não pega qualquer um top 15 topuri eu sou macho vem que eu vou bater em todo mundo claro que não tá certíssimo cara e cara eu enxergo o copo meio cheio eu vi na tua na tua resenha né a tua opinião dele que de novo passou perrengue sobreviveu cara mas assim é esporte de contato é porrada cara o moleque é novo 27 anos mas já tá na guerra aí há 10 anos cara o moleque luta desde 2012 é e sobreviveu quedão finalização pressão o rapaz era faixa marrom jiu-jitsu Vargas é e assim ele tá no UFC né ele tá no UFC ele não tá num evento regional pequenininho lutando na frente de 50 pessoas lá no interior de Liverpool não ali o nível é mais alto pra tá ali tem que respeitar já falei isso em outros outros octógrafos não em outros podcasts né o cara que sobe pra lutar ali naquele octógono é o cara que tá pronto pra matar e morrer então assim não é demérito você tomar uma bomba no queixo desmontar e muito menos você dar a volta por cima e conseguir vencer do jeito que ele venceu eu acho esse moleque completo cara em todos os sentidos vejo um bom futuro pra ele acho que tem que ir devagar agora se vai ser campeão não sei a gente tem que esperar pra vê-lo contra uma realmente uma então você vê o copo meio cheio perdeberis lamarracheve fechou André boa luta semana que vem bora o caro anex vem cá e aí o que você faria com o malvado na sequência você também vê o copo meio cheio como o André acabou de dizer cara assim obviamente é preocupante nas brechas no jogo dele mas eu acho que tem um ponto positivo aí eu vi agora vou até pô não vou lembrar quem foi a pessoa mas eu vi é um jornalista que cobre MMA na Europa que tava falando é deve ser acho que é o é o da Tena é o comandante Hamilton ele falou cara que tem um ponto do Perry Pimbled que ajuda ele a ser tão popular que era uma coisa veja bem não é que ele é o McGregor mas que o McGregor também tinha um pouco no início que é o que aquela aura de que o cara tá ganhando de que ele é muito popular mas que tem como ganhar dele ele não tem a aura de invencível que outros caras tem toda hora que você vê ele lutar você fala meu irmão os caras vão perder ah o McGregor era isso na hora que arrumar um wrestler que amassar ele fodeu e o Perry Pimbled fica muito claro ele é balançado a trocação ainda bem rudimentar nesse ponto pra sobreviver aos engajamentos ele se lança como louco e isso por mais paradoxal que possa parecer ajuda a trazer mais gente porque as pessoas querem ver ninguém quer ver é chato ver o super-homem lutar entendeu você fala pô quando ele ele perde o contato com a humanidade então não adianta de escola das pessoas ele dá esse ar eu acho porque o Perry as pessoas ele tem essa coisa de gerar tanto o carinho do público dele quanto o ódio de quem não gosta de quem acha que ele é muito hypado mas você tem interesse pros dois ali de ver a galera falando nossa mas ele não pode perder essa luta e tá com a cara de que não vai e quem torce contra também tem a sensação de que o cara pode perder a sensação de derrota ela é algo fundamental em competição quando ela se perde é uma partida entre Ibis e sei lá Real Madrid Barcelona não tem graça você não vai querer ver é a boa e velha jornada do herói você precisa ser humano você precisa cair você precisa levantar já diria Carl Jung eu colocaria ele contra alguém contra alguém mais ali nesse estilo que tá sendo eu acho que eles vão construir o caminho dele vai ser pavimentado com cuidado pra não deixar sua pergunta sem resposta você não acha que eles vão contra Topur ele mesmo já falou que não sabe eu não acho que vai rolar não vai ser alguém mais ali na medida mesmo pra ir mantendo essa história rolando e outra assim você tem o exemplo do McGregor claro não tô falando o McGregor ainda acha um lutador melhor ele é muito melhor naquilo que ele se propõe do que o o Perry é mas o McGregor lembre-se ele ganhou um title shot batendo o Danny Seaver as pessoas às vezes meio que perdem isso tinha ganhado antes do Diego Brandão as lutas o próprio Max Hollweg foi campeão né e foi campeão né não tô desmerecendo isso não tô dizendo assim o caminho até chegar o próprio Max Hollweg que ele ganhou essa vitória ela é muito melhor olhando hoje se você olhar hoje e falar caralho ganhou do Max Hollweg mas na época o Max Hollweg não só não tava vindo numa fase boa como tava acabando de chegar no evento sim era menor que o Danny Seaver era menor que o Danny Seaver então assim tem que olhar com muita calma eu acho que provavelmente vão fazer uma coisa assim sabe vão construir bem o Perry Pimblett é um que se fosse acelerar ele pegaria o Tony Ferguson né o Donald Serrano é no máximo iam acelerar mas não iam passar de 120 com ele não iam meter 180 km por hora e assim vocês estão falando de toda a narrativa do garoto do queixo que ele vai ali toma porrada mas assim em 21 partidas profissionais que ele lutou e mais duas amadoras ou seja 23 se eu não tô somando errado o moleque nunca foi nocauteado né é não isso com certeza ele é resistente mas isso vai embora um dia né ah vai não vai ser agora porque ele tem 27 anos mas isso né e assim o Perry Pimblett bem ou mal nos últimos 9 anos tem duas derrotas né e duas derrotas por decisão no Cage Warriors mas é obviamente um lutador competente né porque a expectativa em cima de quem traz tanto público é sempre a maior possível é disso que eu tô partindo mas ó falar sobre os dois ingleses que encabeçaram esse card o Arnold Allen que porra brutalizou o Dan Hooker impressionante que ele fez com o Dan Hooker ah o Dan Hooker tava desidratado não é o peso dele blá 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 não interessa né o Dan Hooker o Arnold Allen talvez aí vire sexto e pediu Calvin Catar que é o quinto eu acho assim o problema dele é a frequência né ele faz uma luta por ano há 6, 7 anos se ele conseguir aumentar a temperatura e engatar uma marcha esse cara pode estar disputando o cinturão já no começo de 2023 e o Tom Aspinel é aquele negócio né no devastado peso pesado que não uma categoria que não tem muitas oportunidades um rapaz de 28 anos tratar o Volkov dessa forma bater em pé botar pra baixo e finalizar em 3 minutos é extremamente impressionante até porque o pedido dele foi do Taito Vaza na sequência o Taito Vaza é o terceiro do ranking e é uma luta muito favorável pro Tom Aspinel que é maior que o Taito Vaza é mais rápido que o Taito Vaza é melhor striker e melhor na luta agarrada se ele vence o Taito Vaza é possível que esteja com o Tyroshot então o que que vocês acham desses dois aí o Tom Aspinel e o Arnold Allen cara eu vim falando desse garoto aí do rapaz do Tom Aspinel já há algum tempo mais de ano eu narrei a primeira luta desse cara fui estudar esse cara pra trabalhar vi que era um cara diferente pra quem não sabe o cara é um asco as mãos vocês puderam ver o faixa preta de altíssimo nível não é um faixa preta ganhou a faixa pelo Skype não o moleque ganhou treinando de qualidade foi o sparring do Tyson Fury campeão mundial de boxe no peso pesado ele se dedicou só ao boxe durante três anos venceu duas lutas por nocaute e voltou pra MMA porque não achava luta exatamente então assim é um cara diferente se vocês prestarem atenção eu creio que o Vitor Miranda vai dissecar essa luta dele contra o Volkov a velocidade a precisão dele com as mãos é um negócio absurdo tem uma hora logo no início durou um round a velocidade que ele joga o jab no corpo ele volta dá um double jab na cara e vem com o direto cara fração de segundos é um negócio impressionante o Volkov entrou com o direto ele já foi pras pernas voltou pra baixo time ele tá ali um nível velocidade acima o Volkov já é um cara conhecido por ser um cara lento muito grande e pô esse moleque tem 1,95 cara pareceu que ele era pequeno ali na frente do Volkov é que o Volkov tem dois e blau o moleque tem 1,95 ele é grande pra caramba ele é da altura do Inganu se não me engano não sei agora a altura do Inganu mas tá ali batendo com o Inganu ele foi com o Gani e o moleque luta de 114 quilos ou seja ele deve andar por aí não corta peso ele anda aí com 115 quilos então é um moleque grande forte pesado e muito ágil se movimenta ali como se fosse um peso médio então eu acho que esse cara com os tops ele vai dar trabalho eu continuo batendo na tecla que esse moleque vai ser campeão do UFC eu acho que eu falei na minha resenha pra mim hoje ele já tá no nível do Gani do Miotic do Inganu ah ganha perde não sei mas ele tem competência pra bater de frente a gente tem agora mais um cara desse altíssimo nível agora de novo tem 28 anos ele mesmo fala ah não quero me dá mais tempo eu preciso de experiência e pra quem não sabe ele lutou no Cage Warriors antes dele assinar com o Cage Warriors o UFC já queria pegar ele e ele falou não quero lutar no Cage Warriors antes então é um cara assim que não tá com pressa e do jeito que ele administra a carreira eu acho difícil pô eu acho difícil esse cara o André tá falando dele ser campeão eu digo até um pouco menos eu acho difícil a gente não vê-lo lutando por um cinturão em 2023 acho difícil sim sim o campeão assim isso é um achismo claro vai depender do matchup com quem vão casar e a luta se resolve ali dentro eu digo assim pelas credenciais dele ele tem grande chance de ser campeão pelo que ele já mostrou até aqui rapidinho só pra completar Renato eu falei da altura 1,95 a mesma altura do Cyril Gunn e o Enganu tem 1,93 claro que a altura a altura não ganha luta mas assim a gente sabe que qualquer detalhe nesse nível de competição faz diferença ó eu acho que assim casamentos ruins pra ele nessa altura do campeonato é o Curtis Blades que é o melhor wrestler da categoria ou seja se gruda ali pode fazer uma luta chata não sei mata eu acho que ele mata mata o Blade é uma luta que poderia ser chata pra ele e a outra luta que eu acho que é ruim pra ele nessa altura é o Cyril Gunn que é o bailarino que bate e sai pode ser uma luta também que ele não se crie mas se ele pegar o Taito Iwaza como né tá pintando e bebeu cerveja o Taito Iwaza respondeu e parece que alinhou eu acho que ele assim né ele é muito favorito e se ele pegar o Miotic hoje o Miotic de novo já é quarentão né gente não é mais o Miotic no auge eu acho que ele atropela o Miotic também John Jones ponto de interrogação não sei como será lutar no peso pesado não sei se vai lutar no peso pesado etc mas enfim tá com uma cara muito boa aí o futuro do Aspinel Carrano o que você acha ainda mais rapidinho ainda mais com o campeão vindo de cirurgia né pois é vamos ver né o Dana White falou de cinturão interino provavelmente seria Miotic e John Jones se o John Jones não assinar por qualquer motivo pode ser Miotic e o Gunn vamos ver o que acontece Carrano Aspinel e o Arnold Allen Arnold Allen também não dá pra gente deixar ele abaixo do radar 28 anos 18-1 como profissional e 3-0 como amador o Arnold Allen muito bom lutador é um cara que faz um ele faz um intercâmbio ele treina na BKK na Inglaterra mas também vai muito pra Trista no Canadá treinar com o pessoal do George St. Pierre ele desenvolveu bastante quando foi pra lá também outros aspectos virou um lutador até mais calculista digamos assim que é uma das características do pessoal que vem do Kemp e do Firazahab é muito bom lutador também fiquei bastante impressionado com essa forma como ele bateu o Dan Hooker claro o Dan Hooker pareceu um pouco ali miado mas cara só isso não explica foi muito dominante a forma como o Allen tomou conta dele é um cara que eu acho que vai crescer bastante nessa categoria agora uma categoria que tá ficando cada vez mais interessante curioso isso parecia que tava virando terra arrasada e começam a aparecer aí várias alternativas vindo de baixo o pessoal que vai ter que ter uma acelerada o caso do Allen precisa só lutar o problema é esse e o Aspen acho que tem muito pouco a acrescentar a única coisa que poderia dizer além do que já foi dito é que eu acho também que ele vai precisar da luta certa e ele é um cara que tem muito bom gerenciamento de carreira eu acredito que ele vai conseguir a essa altura pra mim tá uma luta de disputar o cinturão só tem que ser a luta certa sabe se ele pegar a luta certa ele vai disputar o cinturão na próxima rodada e aí pode ser tanto no final desse ano dependendo do timing ou no ano que vem que é o mais provável esse cinturão ele não vai tanto pra jogo assim se fosse o cinturão mais ativo talvez ele conseguisse disputar ele em 2022 mas eu tô com a impressão de que o Aspen não vai é mais uma e disputar o título não tá não tá podendo segurar muito mais não tanto por ele próprio quanto pelo estado da categoria que carece realmente de talentos ali na parte de cima não vale a pena ficar minando e queimando quem aparece tão bem há muito tempo não vejo um atleta que jovem esse é um ponto também que é muito importante que levante tanto a expectativa do público quanto o Tom Aspen não tem feito com aquela bela queixada aliás representando nós queixudos de todo o Brasil e do mundo e o bigodinho de charreteiro maravilhoso né é verdade pessoal vamos embalar esse Fight Night Londres que eu chamei o maior da história comercialmente foi né 4.5 milhões de dólares de bilheteria O2 Arena lotada né uma grana monumental e fez o Dona White repensar né porque ele que estava muito confortável em fazer os Fight Night no Apex em Las Vegas estrutura própria não tem custo não tem gasto traz meia dúzia de convidados as famílias mas né quem quer deixar 4.5 milhões milhões de dólares na mesa sei lá duas, três vezes por ano num evento na Inglaterra em Dublin ou em grandes picos na Austrália com estádio com 50 mil pessoas sei lá é muita grana na mesa e outra coisa a torcida porra louca vibrando ele incentiva o lutador não é coincidência que tiveram 9 nocautes e finalizações em 12 lutas porque o calor humano e 9 bônus né cara exatamente o calor humano empurra o lutador e lá no no Apex não tem esse calor humano então de repente influencia até a qualidade do produto né André ele até o Dani Watt falou na entrevista lá né a manchete foi fuck the schedule né tipo assim ele vai voltar pra Londres antes do tempo previsto porque cara é um negócio insano né 9 finalizações barra nocautes 9 bônus e a gente tem que fazer uma mansão honrosa aqui a Molly McKenna que conseguiu aquela cotovelada geratória na Luana adrede coisa de maluco né e depois ainda invadiu o queijo na vitória do amigo dela do amigo dela do Perry é engraçado que ela é torcedora do Everton ele é torcedor do Liverpool tem a foto deles os dois abraçados um com a bandeira do Everton e outro com a bandeira do Liverpool ali você falou de voltar pra Londres se o Dana White quiser ver loucura real ele marca o evento pra Liverpool e bota o Perry Pimble pra lutar lá porra eu pensei nisso irmão cai e lota estádio esse moleque lota estádio bom pessoal saiu a notícia pra gente fechar o podcast saiu a notícia do Gui Cruz no MMA Fighting que o UFC pode não renovar com o Canal Combate no final de 2022 e tá estudando trazer o UFC Fight Pass aqui pro Brasil o UFC Fight Pass é o Netflix do UFC lá nos Estados Unidos ele mostra alguns eventos que não passam na ESPN americana acho que agora tudo passa na ESPN Plus lá mas eles tem conteúdo próprio reality show The Ultimate Fighter essas coisas e aqui no Brasil seria pra mostrar todas as lutas prós e contras de repente a gente faz uma resenha no canal quando essa notícia estiver um pouco mais madura analisando quais seriam as mudanças e como ficaria o sistema pra vocês que são público pagante o que assiste a MMA aqui no Brasil mas antes de qualquer coisa eu queria trazer as primeiras reações do público dos membros do canal dos Rangers All American aqui do sexto round vocês notem claro que o André tem contrato com o canal combate e eu tenho contrato com a ESPN ou seja existe um certo cuidado em certas respostas não esperem que a gente seja o mais ácido ácido possível como a gente geralmente é nesse momento porque somos profissionais também mas começando aqui com a opinião do Thiago Manzanari tudo vai depender do valor o combate você consegue assinar por 39 reais e ter todos os eventos se o Fight Pass mantiver o padrão de 74 dólares por pay per view não vai dar certo e a galera vai apelar pra pirataria mas isso é óbvio não tem como você pagar uma mensalidade mais 74 dólares mais sei lá 300 reais por pay per view no Brasil isso não existe a gente está falando de Brasil a gente cobra um lá porque é possível cobrar isso lá aqui não seria possível Bruno Marujo sinceramente espero que isso não aconteça o combate tem qualidade praticidade e o galã de Niterói aí ponto pro André é ó risadinha safado o Wagner Silva diz assim acho que só temos a perder o esporte que já é pouco consumido no Brasil irá perder muito alcance estando fora da Globo Carrano você fala isso né ele continua aqui não que a promoção atual seja lá essas coisas mas pelo menos rendi uma notinha no Globo Esporte pois é Carrano às vezes a gente pensa só na plataforma no canal mas o entorno fala muito né é eu acho que a grande diferença pode ser essa né a gente estava comentando aqui assim rapidamente não há dúvida de que o futuro de transmissões essas coisas será esse isso aí não tem a menor dúvida a questão é quando será esse futuro ele é agora me parece que talvez ainda não seja e uma das coisas que além da transmissão dessa praticidade do público brasileiro né que tem um perfil um pouco diferente me parece que talvez o grande a grande ferramenta de negociação por parte do Grupo Globo é justamente essa querendo ou não a cobertura diária do combate.com que é um portal que tem muito acesso das plataformas essas notas pô esporte espetacular Globo Esporte isso faz a presença dos lutadores em pô sei lá altas horas tudo isso né cara isso faz uma diferença que não pode ser descartada porque é isso né não somos só nós que acompanhamos todos os eventos todos os dias cobrimos e consumimos que colocamos grana no bolso do UFC tem muita gente que só quer ver as grandes lutas e tal que é importante e essas pessoas elas são impactadas de formas diferentes pessoal Cristiano ah pô o combate quando era 70 reais é um preço abusivo né o Alisson Barreto diz isso pessoal vocês não sabem quanto é que eles cobram nos Estados Unidos né os 79 dólares é o pay per view é um evento só mais a mensalidade da ESPN Plus a gente o público brasileiro talvez mais o canal que tem a ESPN né porque os eventos também que são na ESPN a ESPN é a TV a cabo lá pois é você tem que ter uma TV a cabo você tem que ter o ESPN Plus e você tem que ter o a gente paga muitíssimo mais barato do que os americanos talvez nós somos um dos públicos que paga mais barato do mundo Francisco Vargas até proporcionalmente né Renato desculpa assim porque o pessoal pode falar assim ah não mas pô lá se ganha em dólar não sei o que mas até proporcionalmente o que a gente paga que é mais barato agora que tá 39,90 né pô não tem nem comparação é o Francisco Vargas difícil fazer o público médio migrar pra streaming estando tão acostumados com combate acho que perderia a audiência mas o costume de ir pro streaming também vai mudar como o Carrano disse né porque vai ser tudo streaming então as pessoas vão passar né botar as coisas na televisão na Smart TV vai chegar o 5G que a internet vai acelerar é pessoal eu sei que hoje em dia não é exatamente assim mas nos próximos dois, três anos isso vai ficar muito claro e muito óbvio né o Ed Player 1 espera o trio do sexto round fazendo transmissões do Fight Pass do Pay Per View via Fight Pass sem comentário o Carlos Bachmann eu vivo nos Estados Unidos e nunca paguei um Pay Per View sou assinante do combate assisto daqui ou seja não é só poder de adquisição do brasileiro a nossa cultura que quer pagar menos faz isso via VPN VPN né Carrano tu que é mestre do VPN pô eu usei muito na época que morava no Bahrein porque pô eu não tinha site aliás tem uma curiosidade na época eu tinha o site do sexto round e eu não conseguia acessar ele lá no Bahrein porque sexto a palavra sexto ela tem sex e aí o Coisa achava que era site pornô e eu não conseguia acessar tinha de usar a VPN pra acessar o site do sexto round o Carrano o Carrano usa aquele sistema GYJ né famoso give your jumps né é pô eu sou o rei do give your jumps irmão isso é um safado né espero que seja preso um dia por estelionato espero que a Polícia Federal a Interpol esteja ouvindo esse podcast ó Bruno César o UFC Arábia que é o Fight Pass no Oriente Médio é 4,99 dólares com todos os eventos inclusive Pay Per View nesse preço estaria suave 4,99 vezes 5 25 prato seria mais ou menos o combate hoje um pouco mais barato mas pô se chega nesse precinho aí fica delícia né mas tem um problema lá era tudo de graça antes eles saíram do de graça pra 5 dólares aqui eles estariam cortando o preço então eles estão cortando receita Carrano de graça não né subsidiado pelo petróleo do povo né vamos falar português ou não digo assim pro cliente né não tô falando da operação mas assim era grátis na TV é igual na Índia também é assim é tudo de os eventos são de graça até porque são de horário e tal então assim eles deram um salto de custo pro consumidor final pra um preço barato que é pra né pra fidelizar a galera e tal aqui já se paga algo você não vai dar um preço pode até ser mais barato porque não tem intermediário não sei o que e tal mas eu duvido que eles vão fazer assim porra o preço mais camarada do mundo der prata só pra todo mundo assim não sei pode ser que sim mas acho que não cara eu vejo muita gente aqui preocupada com a queda de popularidade do MMA no Brasil caso saia do Grupo Globo né e assim eu não pensei sobre isso mas talvez seja uma possibilidade né e o sexto round se lasque junto ó o Gabriel Terenzi o meu medo é que Lucas Devorador de Mundos Carrano esteja por trás dessa aquisição além de roubar o canal do Rasbula Carioca ainda vai acabar roubando o emprego do Galã de Niterói alguém precisa parar desse homem pois é você tá por trás aí Carrano? não tô não e o que meu dinheiro ele tá tá bloqueado né lá na ainda minhas continhas no offshore estão todas bloqueadas não quis trazer não porque a a carga tributária pra poder importar essa grana que eu tenho fora aí não não justificaria fazer a operação não Credit Suisse é o nome do Banco do Carrano é beleza a gente recebeu muitas mensagens esse é um tópico que mexe com com os ânimos do pessoal mas a gente tentou ler algumas aqui pra passar um panorama geral é o Ercílio Neto imagina o custo da Globo só com o Galã de Niterói 14 férias por ano a conta não fecha não adianta é isso é isso mas assim se a gente chegando ainda estamos na possibilidade a coisa concretizando a gente tendo mais informações de uma forma ou de outra a gente passa aqui no sexto round e faz um vídeo mais completo do que muda o que não muda vocês que são consumidores ficarão a par beleza? eu não comi nada antes eu não comi nada eu vim treinando meu querido Carrano um grande abraço pra você e aí temos um abraço da cobrinha essa semana? temos sim Renato o abraço da cobrinha vai para Jay Herbert que teve a chance teve a faca o queijo o que mais você quiser se alimentar junto com esse queijo na mão para poder vencer o Ilia Topura uma baita vitória e acabou sucumbindo o próprio excesso de vontade não conseguiu consumar o ato acabou sendo vítima da própria ganância e perdeu uma luta que estava muito para ele seria uma das maiores vitórias da carreira dele um cara sobre quem houve grande expectativa e que parece que sempre dá aquela tropeçada na hora H então fica aqui o abraço da cobrinha para o nosso digníssimo Jay Herbert que da próxima vez ele não aja dessa forma que ele tem um pouquinho mais de cuidado e que consiga a vitória que é o mais importante beleza meu querido André um grande abraço para você temos abraço do Pachequinho abraço abraçando o membro como é que é são os seus quadros prazerza estar com vocês aqui de novo eu estava com saudade já estou pulando podcast sim podcast não por conta da vida que está muito corrida mas o abraço para a nossa audiência no dia de hoje vai para o Ricardo Testai o Casca Grossa Gil Giteiro também instrutor inclusive da Kings MMA morou em Girópolis morou em aí então você era bravíssimo o Ricardo Testai então um abraço para o Ricardo está sempre ligado aqui no nosso podcast né fera braba enfim já cascudo aí o Ricardo não gosto sempre aparece no live dos mesmos me chamando de anão então mais um nunca errou mais um abraço então merece mais ainda o abraço o Ricardo por conta disso e o abraço do Pachequinho dessa semana vai para o Ricardo Prazel né um peso pesado brasileiro que venceu superou a desvantagem lá do polonês que era muito maior que ele mais forte venceu lá no KSW 68 por nocaute né no segundo round então um abraço aí um abraço do Pachequinho vai para o brasileiro que brilhou nessa rodada o Ricardo Prazel beijo para vocês e até semana que vem se não chover maravilha pessoal grande abraço a todos vocês muito obrigado pela audiência de sempre lembrando vocês podem escutar o podcast do 6th round no Spotify no Apple Podcast e no Google Podcast tchau tchau até semana que vem diga André manda um beijo para o Léo também deixa eu dar um tchau especial aqui então tchau it's all over tchau 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 tchau